E o Sistema S, que inclui Senac, Senai, Senar e Senat, firmou parceria com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, para oferta de cursos de educação técnica e qualificação profissional na modalidade Bolsa Formação. Para isso, as entidades vão receber 900 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.